O que é essa exposição? Por que o nome? E vão reunir vários artistas aqui da cidade. Isso. Então, boa tarde para todo mundo. Esse nome Mestres e Gafanhotos é porque essa exposição é uma coletiva que vai reunir os mestres das artes visuais da cidade, os precursores, os que vieram na frente, e os gafanhotos, que são os discípulos, é os que estão fazendo arte na cidade hoje, os que estão pintando, desenhando, fotografando, esculpindo. Então, são artes visuais. E as artes visuais de Caratinga, eu escolhi Mestres na parte de desenho, que é o Ziraldo, na pintura, que é o professor Jean-Carlo Lague, o saudoso professor Jean, e na fotografia, que é o Nair Freitas, que são as pessoas que brilharam nas décadas de 60, 70, 80, e que inspiraram toda uma geração que veio depois deles, que, por sua vez, inspirou o atual. Então, eu quero fazer o subtítulo da exposição, é Artistas Caratinguenses de Ontem e de Hoje. Aí eu acho que isso é bem explicativo, né? E aí, eu consegui reunir 30 gafanhotos. Então, são 30 pessoas que estão fazendo artes visuais na cidade hoje, que vão estar levando as obras para essa exposição. Camília, a exposição vai acontecer 18 a 26 de junho. E vamos falar qual o horário? Vão ter o que é estandes que vão ficar expostos, essas artes, né, de todos esses 30 gafanhotos? Olha, vai ser lá no centro de convenções da Arro Grossa, da UNEC, que é aqui na Vila do Marcio de Matos. A abertura vai ser no dia 18, às 19 horas. Vai ter um evento de abertura, a gente quer fazer algumas intervenções lá também, de música, de teatro, de dança, que eu convidei meus colegas arteiros a participar. E depois, a exposição vai ficar permanentemente até o dia 26, o dia inteiro, né, em exposição. E a montagem vai ser em forma de instalação. São vários ambientes, cada pedacinho para um artista, né, cada núcleozinho, tipo uma colmeia, para cada artista mostrar um pouco do que ele está produzindo. Mais uma vez aí você fomentando aí a cultura, né, chamando as pessoas para irem conhecer os trabalhos, conhecer os artistas também, né? É, porque eu tive uma surpresa muito boa quando eu estava convidando o pessoal para poder participar da exposição, porque muita gente eu sabia, né, eu já conheci o trabalho, muita gente eu já tinha visto nas redes sociais, mas eu não conhecia pessoalmente. E, à medida que eu fui chamando, foram aparecendo outros. A minha ideia inicial era ser uns 15, deu 30. E é tudo gente de qualidade, que tem mesmo uma coisa já formada para mostrar, sabe? Embora a cidade tenha muitos aprendizes, eu não quis colocar aprendizes, eu quis colocar quem já tem uma coisa, uma identidade já. E deu 30. E ainda tem gente de fora, infelizmente, ainda ficou gente de fora. Mas 30 é meu limite, eu não aguento, é muito para... Então a gente vai fazer outra depois, mas, né, e não dá como, não tem como citar os nomes dos 30 aqui, mas criamos uma... um Instagram, mestres e gafanhotos, né, arroba mestres e gafanhotos, que todo dia os próprios artistas estão postando suas coisas lá, para a gente ir apresentando, né, eu convido todos a seguirem, lá no Instagram, mestres e gafanhotos, para conhecer. Ok, Camilo, obrigada pela entrevista, você quer deixar mais alguma complementação, um convite para as pessoas irem lá? Quero, eu acho que é importante citar que esse... a exposição está sendo realizada através de uma... de uma parceria minha, com vários apoiadores, que sem eles isso não estaria sendo possível, é um evento grande, vai ter um livro, vai ser distribuído gratuitamente, então eu queria citar, né, com o apoio da Prefeitura de Caratinga, da UNEC, da Rio Doce, da Empreender, da Edificação Energia Solar, do Irmão Supermercados, DPC, não sei se eu já falei, e Carvalho Negócios Imobiliários. ex-apoiadores, eles sempre estão comigo, nos meus projetos, né, e está sendo feita essa parte lá na UNEC, porque é o único espaço que, que comportaria, com uma coleção de no mínimo cinco, de cinco a dez obras de cada artista, vão ser mais ou menos, entre 150 e 200, que eu ainda estou recolhendo, mas, depois nós vamos levar essa exposição de forma reduzida, lá para o Casarão das Artes, né, que vai ser com o apoio da Dogton e do Casarão, e uma coisa muito importante de ressaltar, é que, dois mestres que estão sendo homenageados, nunca tiveram homenagem à altura na cidade, que é o Jean, que ensinou a Caratinga inteira a pintar, o professor Jean Saudoso, querido, e o Anair, que está na cidade, né, se aposentou, voltou a viver aqui, então vai ser uma honra, um prazer muito grande, estar homenageando eles, não só se homenageando em forma de elogio, de menção e nada, mas mostrando a obra deles, e junto mostrando todo mundo que, hoje, representa o que eles representaram para nós na época deles. Obrigada, Camilo. Gente, então é uma importante mostra aí que vai ter em Caratinga, uma oportunidade ótima para as pessoas conhecerem um pouco da arte, dos artistas, né, entre os dias 18 a 26 de junho, durante o dia todo, a exposição vai ficar ali no ginásio da UNEC 1, aproveite e conheça um pouco da história da cidade, e continue ligado aí com a Dogton TV, com você a qualquer hora, em qualquer lugar. Obrigado. O que você avalia ou escolheu uma faculdade? Na Dogton, o ensino é ágil, conectado e flexível. Você escolhe entre a formação presencial, semipresencial ou EAD. Uma delas é do seu jeito, no seu tempo. Valorizamos a experiência do aluno através de uma vivência transformadora e conectada com o mercado. Participe do nosso processo seletivo e receba também acesso à plataforma da English Life. Acesse doctum.edu.br. Dogton, no seu jeito, no seu tempo e conectado ao mercado. O que você avalia? Música Abra sua conta digital Cicobi Credit Cooper. Deixe a cooperação fazer parte da sua vida.